O André Silva está aqui, até porque hoje no Chumbo Grosso pela Manhã, André, você falou de uma situação política aí, e eu gostaria que você deixasse o telespectador do Linha Dura também a par desse assunto eleitoral na cidade de Uberlândia. Boa tarde. Boa tarde, Amarildo. Boa tarde, amigo do Linha Dura. E, aliás, para esse candidato que você está mandando recado, é para conhecer a história de Uberlândia, né, dos distritos, quantos são dos povoados aqui da região, né? Mas um assunto que veio em pauta, uma discussão sobre investimentos do governo federal aqui na cidade de Uberlândia. Eu quero que você presta atenção comigo nesta base que nós vamos mostrar aqui, nesses números que estão dentro do portal Transparência. Vocês estão vendo aqui, portaltransparencia.gov.br. Emendas e convênios, 42 milhões, 328 mil. Infraestrutura viária, Amarildo, olha só. Foram investidos do governo federal, 1 bilhão, 13 milhões, 133 mil, 551 mil. A habitação está concluída e execução. Governo federal, 1 bilhão, 621 milhões, 339 mil, 484 e 42. Na sequência, as obras da UFO, governo federal, investimentos pagos e a pagar, 268 milhões, 673 mil, 785 e 13. Execução, o orçamento UFO, 3 bilhões, 370 milhões, 411 mil, 60 reais e 86 centavos. E a transferência do governo federal para Uberlândia de 2004 a 2012, não só convênios. 1 bilhão, 807 milhões, 399 mil, 23 reais e 8 centavos. Tudo já pago, investido e devidamente transferido. O total de investimento do governo federal para Uberlândia, 8 bilhões, 123 milhões, 285 mil, 112 reais. Todas as informações no portal Transparência, datados aqui de 2004 a 2012. Informações no portal Transparência.gov.br, devido a uma discussão que aconteceu na cidade de Uberlândia. E o detalhe, todas essas informações também já estão à disposição no ip.com.br. É, é, é 8 bilhões? 8 bilhões, 123 milhões, 285 mil e 112 reais investidos aqui em Uberlândia através do governo federal. Exato. Exato. Exato.